Existem várias maneiras de você potencializar a utilização das redes sociais para crescer mais o seu negócio aqui. Quando eu comecei lá atrás, eu comecei fazendo muita parceria com influenciadoras digitais. Então, eu já fiz parceria com coleções, que é um modelo de parceria. Já fiz com Bianca Andrade, GK, Francine, Bruna Tavares, Bruna Malheiros, Andresa Goulart, Fernanda Petriz, infinitas. Eu fiz com muitas influenciadoras. O segundo passo, que hoje a gente usa muito, é também trabalhar com publicidade com essas influenciadoras digitais. Então, você pode usar a mídia de outras pessoas para potencializar o seu negócio. É um excelente caminho. E, ao mesmo tempo, existem coisas aqui no Instagram que é muito de timing. E se você não está atento, não está antenado, não está por dentro do que está acontecendo, as minhas alunas, por exemplo, agora estão trabalhando live shop, mini chat, live boom. Principalmente com mini chat, a gente consegue levar até 12 vezes mais pessoas para o site usando essas estratégias. E por quê? Elas têm método, elas estão usando uma ferramenta que todo mundo está usando e que muitas vezes as pessoas não sabem usar. Porque o que funciona hoje, não vai funcionar amanhã. Lembra aquele joguinho das enquetes, que você ficava fazendo enquete e aumentava as visualizações dos stories? Hoje não existe mais, não funciona mais. Instagram é muito de timing. E aí você tem que estar antenado para não viver escravo do Instagram, mas saber usar as estratégias aqui para potencializar a sua loja online a chegar a 50 mil por mês. E aí acontece que várias coisas funcionam hoje e amanhã você acorda e os treinos não estão funcionando mais. Então, por exemplo, o que não funciona no Instagram? Postar por postar, para cumprir tabela. Às vezes eu vejo uma pessoa ou outra na caixinha de perguntas reclamando. Ah, mas eu não sei o quê, não está vendendo, não está vendendo. Eu vou lá, a pessoa postou uma vez no mês, mudou de lixo. Tem coisas que não funcionam mais. E não adianta. Se você não estiver fazendo a parte, se você não estiver em calendário editorial, se você não estiver seguindo a estratégia, não vai funcionar. Por quê? Antes qualquer coisa funcionava. Tinha menos gente, tinha mais alcance, tinha menos gente pagando lá. Hoje não, hoje o jogo é outro. O jogo mudou. E se você não mudar, você vai ficar para trás. O que funcionava ontem não funciona mais hoje. A gente está bombando com o Menechat. Tem um monte de gente que não sabe usar ainda. Outra coisa que não funciona no Instagram é não analisar as métricas e usar isso a favor do seu negócio. Aqui tem um ponto. Uma coisa é usar as métricas do Instagram para criar conteúdo a favor do algoritmo. Outra coisa é usar as métricas do Instagram para criar conteúdo a favor da sua marca. Então, por exemplo, vamos imaginar que você posta um meme. Ele vai ter muito alcance. Mas aquele meme, ele não conscientiza, ele não ensina, ele não gera valor para as pessoas. Ele é um entretenimento. Automaticamente, quando você vai olhar as métricas, aquele foi o seu post de maior alcance. Só que aí, para você vender mais, não é o post que tem maior alcance para a rede, para o algoritmo da rede social. Quando você quer vender mais e quer sair do amadorismo, você precisa usar os dados, as métricas, de maneira estratégica para criar os posts dentro do seu funil de vendas. E essa é a diferença, tá? Outra coisa que muita gente não faz ou acha que está fazendo é humanizar as redes sociais. E humanizar não é necessariamente você aparecer ou não aparecer na Francisca Joyce. A humanização das redes sociais, ela é além disso. Existe toda uma estrutura por trás, um conceito, um método que faz com que você tenha uma loja humanizada tendo resultado. E muitas vezes as pessoas não têm uma loja humanizada porque não sabem o caminho. Entendeu? E aqui na internet não tem mais espaço para amadores. Aqui na internet não tem espaço para quem quer viver no amadorismo. E o que que não funciona mais também? Não funciona você não fazer live shop. Não funciona você não fazer live boom. Não funciona você não usar tecnologia para organizar e trabalhar com as suas redes sociais. Eu não estou falando de bot ilegal do Instagram, não. Eu estou falando com você de ferramentas legais aprovadas dentro da API do Instagram que faz você vender mais. Agora vamos imaginar que você começou agora e você decidiu fazer 5 posts por dia, reels, independente de qual post é. Quando for no final do mês você vai ter 150 posts para analisar. As chances de dentro de 150 você encontrar melhores informações para fazer o que deu de melhor é muito maior do que dentro de 30. Então volume é importante sim. Então volume é importante no início do seu negócio. E aí E aí E aí E aí E aí